Vambora! Estamos aqui, voltamos, hein? Voo cancelado no Santos Dumont. E agora vamos voltar pra casa pra esperar. Agora só a noite. Remarcaram o nosso voo pra sete e meia da noite saindo do Galeão. Só chega em Curitiba dez e quarenta, meu querido. E tem gente que pensa que a vida é um morango ao leite. Vai acompanhando aí, vai acompanhando aí. Mais tarde tem Shed em Rio, lá em Curitiba, hein? Vamos lá, já estamos de volta. Mais uma etapa agora, depois do voo cancelado lá no Santos Dumont mais cedo. Mudaram, né? Remarcaram o voo. Tô indo agora pro Galeão. Vamos pegar um voo até Guarulhos, conexão Rio-Guarulhos e Guarulhos. A gente vai direto pra Curitiba. Começou o feriadão, hein? Já começamos bem. Vem acompanhando aí, vamos acompanhando. Mais uma edição do vlog. Conexão em Guarulhos. O que que aconteceu? Saindo do Rio, o voo atrasou também. O voo atrasou saindo do Galeão, consequentemente chegou atrasado em Guarulhos. Perdemos a conexão e a Gol não tinha o que fazer. Não tinha outra empresa que pudesse relocar a gente. Não tinha nada. Não tinha o que fazer. Ou seja, não rolou Curitiba. Não vamos pra Shed hoje. Rapaziada da Shed aí, me perdoe. Não tenho culpa nenhuma. Mas a gente já tá remarcando a data pra gente tá juntinho aí na Shed. Amanhã tem Guarulhos, baile da favorita no Espaço de Equitimar. E no sábado tem Sirena em Maresias, baile da favorita também. Muito bem! Já estamos aqui na estrada a caminho do Guarulhos. Já encontramos Marcos Salomão no aeroporto. E agora estamos a caminho do Guarulhos, Espaço de Equitimar. Hoje tem baile da favorita. Vambora! Partiu Guarulhos já! Já, já! Espaço de Equitimar. Mais uma edição do baile da favorita aqui no Guarulhos. Estamos na balsa. Marcos Salomão tá tremendo ali atrás, cheio de medo. Valeu, Guarulhos já! Mais uma edição do baile da favorita aqui no Guarulhos. Já, dessa vez, a primeira edição no Espaço de Equitimar. Já estamos de volta aqui na balsa. E já, já! Mais três horinhas de viagem até Maresias. Marcos Salomão está ali, ó. Desmaiado. Parecendo uma múmia. Obrigado pela iluminação aí, Thiago. Alô, opos! Ei! Alô, produção! Daqui a pouquinho a gente tá indo pra Maresias. Hoje tem baile da favorita no Sirena, Pocahontas e Kevinho. Vai acompanhando aí. Mais uma edição do vlog, hein? Feriadão tá rendendo! Já estamos de volta à programação normal, hein? Já estamos aqui na balsa de novo. Só que agora é a caminho de Maresias. Baile da favorita ontem no Guarulhos já. Espaço de Equitimar lotado. Fechou-se a porta. Quantas pessoas ficam lá do lado de fora, Marcos? Duzentas pessoas, mais ou menos? Mais ou menos umas duzentas pessoas pro lado de fora. Mas já teremos uma nova data. Estamos partindo agora pra Maresias. Baile da favorita no Sirena. Minha primeira vez lá no Sirena. E mais uma edição do Baile da Favorita lá em Maresias. Valeu? Consegue o feriadão. Olha o Tiagão. Tiagão é o piloto da rodada dessa vez. Estamos juntos, irmão. Agora essa balsa tá dando um joãozinho, cara. Ele é balsa meio esquisito. E mais uma edição do Baile da Favorita lá em Maresias. E mais uma edição do Baile da Favorita lá em Maresias. E mais uma edição do Baile da Favorita lá em Maresias. E é isso, vamos voltar pra casa Shed em Rio, lá em Curitiba A gente não conseguiu chegar Baile da Favorita, no Guarujá Espaço Jequitmar, pela primeira vez E Baile da Favorita, no Sirena No Marisinhas Mais uma edição do vlog, mostrando pra galera aí Como é que é o final de semana de um DJ pelo Brasil Vambora, vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa